Bem pessoal, vamos para mais uma aula de geometria analítica, vamos tratar agora de distância de ponto a reta. Então, considere aqui uma reta R, que tem a equação na forma geral igual a Ax mais By mais C igual a zero. Então, considere um ponto P de coordenadas XP, YP. Então, aqui é XP e YP. É o X do ponto e o Y do ponto. Então, a distância desse ponto até essa reta é da seguinte maneira. Primeiro, eu vou fazer uma projeção ortogonal deste ponto sobre esta reta. Então, a projeção ortogonal vai ser um ponto, um ponto que vai estar, digamos que mais ou menos aqui, tá certo? Mas esse ponto não é escolhido aleatoriamente. Ele é de modo que o segmento que vai do ponto até a reta forma um ângulo de 90 graus. Tá certo? Isso daí é uma projeção ortogonal. E esse segmento aqui, que está em azul, é exatamente a distância. E essa distância, que eu chamo de DPR, distância do ponto A reta, vai ser dada pela seguinte fórmula. A XP, o A é esse A aqui, e esse XP é o X do ponto, mais BYP, que é o B da equação, e o YP é do ponto, mais o C, que é da equação. Vou colocar isso em módulo, tá certo? Para não correr o risco de dar negativo. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, esse A é da equação, B ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, ela fornece a distância do ponto até a reta. Tá certo? Essa distância é esse segmento aqui, que vai do ponto até a projeção ortogonal. O segmento que vai do ponto até o ponto A aqui, é formando um ângulo de 90 graus com a reta. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Qual a distância desta reta até este ponto aqui? Então, vamos usar a fórmula. A distância de PR é dado por AXP mais BYP mais C, isso aqui está no módulo, sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, que está na raiz. Mais B ao quadrado. O que eu vou fazer agora é substituir, tá certo? Quem é o A? O A é 4. Vezes... Quem é o X do ponto? É 2. Tá certo? Mais B. Quem é o B? É menos 3. Então, já vou colocar aqui menos, tá certo? Faz relação de sinal. Fica menos 3 vezes... Quem é o Y do ponto? O Y do ponto é 4. Mais C, que no caso é menos 2. Eu já vou fazer a relação de sinal e colocar menos 2. Certo? Dividido por a raiz quadrada de A ao quadrado, que no caso o A vai ser 4. Vai ficar 4 ao quadrado. Mais menos 3 ao quadrado. Aqui, menos 3 ao quadrado. Ok? Bom, vamos fazer essas contas agora. Agora, 4 vezes 2 dá 8, menos 3 vezes 4 dá 12, menos 2. Isso daqui está no módulo sobre... Aí, vamos lá fazer essas contas aqui. Em cima vai dar quanto? Vai dar 8 menos 12, que dá menos 4. Menos 4, menos 2, que dá menos 6. Então, dá o módulo de menos 6. Tá certo? Aqui embaixo vai dar o seguinte. 4 ao quadrado, 16. Mais... Veja que o 3 está negativo, mas uma potência par transforma sempre em um número positivo. Então, aqui dá 9. Então, aqui embaixo vai dar a raiz de 25. Quanto é o módulo de 6? O módulo de 6 é 6. Transforma sempre no valor positivo. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância desse ponto a essa reta é 6 sobre 5. Ou seja, é um pouquinho maior do que 1. Ok? Vamos a outro exemplo. Temos aqui uma reta. Agora, perceba que essa reta está na forma reduzida. Eu preciso colocá-la na forma geral. Tá certo? Então, eu vou colocar tudo para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó. 2x positivo, que vai para o primeiro membro, mais y, menos 3, que foi o primeiro membro, igual a 0. Aí, vou usar a fórmula. Tá certo? A distância desse ponto a esta reta vai ser dada por axp mais byp mais c. Isso dá aqui no módulo. Sobre a raiz quadrada de a² mais b². Agora, substituir. Quem é o a? O a vai ser 2. Então, fica 2 vezes... 2 vezes... Quem é o y? O xp é 0. Então, fica 2 vezes 0. Mais... Quem é o b? O b é 1. Está junto de y aqui. Então, fica 1 vezes o y do ponto, que no caso aqui é 3. mais c. Quem é o c? Menos 3. É o termo independente. Então, já vou colocar aqui um menos para evitar mais conta. Então, fica menos 3. Sobre... Aí, vou substituir aqui. O a e o b da equação. O a vai ser 2. Então, fica 2². 2² mais... E o b é 1. Então, fica 1². Certo? E agora, você resolve essas continhas aí, que são bem fáceis. Então, fazer aqui em cima. Fica o módulo de... Perceba que isso aqui já dá 0. Eu já não vou me preocupar mais com isso. 2 vezes 0 é 0. Então, vou me preocupar só com o resto das contas. 1 vezes 3 dá 3. Certo? Isso aqui é um módulo. Cuidado, isso aqui não é um 3. É um módulo. Tá certo? Menos 3. Embaixo vai ficar quanto? Vai ficar raiz de... 4 mais 1. Certo? Em cima dá o módulo de 0. Embaixo dá... raiz de 5. Ok? Mais um módulo de 0. É 0. E raiz de 5. A gente não vai precisar calcular. Porque esta conta aqui, como tem um 0 no numerador, isso daqui dá 0. Ou seja, a distância do ponto até a reta é 0. O que significa isso? significa que este ponto está sobre a reta. Quando a distância dá 0, significa que o ponto está sobre a reta. Ou seja, este ponto P pertence a esta reta. Ok? Vamos ao último exemplo aqui. vou verificar se este ponto aqui, qual é a distância dele para esta reta. Então, lembrando da fórmula mais uma vez, a distância do ponto até a reta é dado por o módulo de A, X, P mais B, Y, P mais o C. Lembrando, X, P, Y, P é do ponto, A, B, C é da equação da reta. E fica sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos substituir valores aqui. Módulo. O A, neste caso, é menos 4. Então, fica menos 4 vezes o XP. O XP é menos 1. Mais quem é o B? O B aqui é 5. Então, fica 5 vezes 3. Mais aí fica menos 2. Então, a relação de sinal aqui fica menos 2. E você passa o módulo. e embaixo fica a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos fazer aqui as contas. Vai ficar menos 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vamos de contas. Módulo menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. 5 vezes 3 dá 15. Menos 2. E continuamos com o módulo. Vamos lá. Aqui vai ficar raiz quadrada de menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo. potência par resultado sempre positivo. Exponente par 5 ao quadrado dá 25. Vamos continuar as contas aqui. Em cima vai dar 4 mais 15 dá 19. 19 menos 2 dá 17. Então, vai ficar módulo de 17. Embaixo vai ficar quanto? A raiz quadrada é de 16 com 25. 16 com 25 dá 41. Portanto, isso daqui dá raiz módulo de 17 dá 17 e aqui embaixo dá raiz de 41. Essa aqui já é uma resposta correta. Se você quiser, você ainda pode racionalizar. Que é multiplicar tanto em cima por 41 por raiz de 41 quanto embaixo. 17 vezes raiz de 41 vai dar 17 raiz de 41. Raiz de 41 vezes raiz de 41 é raiz de 41 ao quadrado que dá 41. Então, essa daqui é a distância deste ponto a esta reta. Ok? Aquele abraço. Espero que você tenha compreendido. se compreendeu, se inscreva no canal e deixe a sua curtida no vídeo. Tchau, tchau. Fui.